Minha Fortunete Amar está no ar no SBT desde dezembro de 2023, a novela protagonizada por Susana Gonzalez e David Cepeda mistura drama com comédia, fazendo os destinos de Natalia e Vicente, que tem vidas completamente diferentes, se juntarem. E além dos protagonistas, a novela tem um elenco maravilhoso, tem Chantal Andere, Sergio Sander, Carlos de la Mota, Lissette e outros, muitos outros. E você sabia que vários atores e atrizes que fazem parte desse elenco namoram entre si na vida real? É, vamos descobrir agora mesmo com quem são casados os atores de Minha Fortunete Amar Fora dos Sets. Mas antes, faça já sua inscrição no canal, porque depois muita gente se esquece bem ao lado, ativa aquele sininho para receber as notificações. Vamos começar falando de Susana Gonzalez, que interpreta a nossa querida Natalia, uma protagonista guerreira que se reergueu ao lado das filhas após viver um casamento falso por 20 anos e agora encontra o amor ao lado do simples Vicente. Na vida real, Susana Gonzalez também encontrou o amor. Após uma vida amorosa bem agitada, ela começou um relacionamento com o ator Marcos Monteiro em 2011, que é 13 anos mais novo do que a atriz. Susana já até comentou como foi o início desse romance e revelou que na época estava vivendo na cidade do México somente com seus dois filhos pequenos e que tinha muitas coisas na cabeça, muitos pensamentos. Estava se sentindo encurralada quando de repente, de uma maneira muito natural, chegou Marcos Monteiro em sua vida. Aí então, eles se apaixonaram e começaram a se relacionar. Marcos já demonstrou ser um companheiro muito preocupado com o bem-estar de Susana. Em entrevista, o ator revelou que seu dever como companheiro é sempre mantê-la bem, estimulando ela a se alimentar bem e fazer exercícios. Eles até evitam falar em casamento, não mostram que estão muito preocupados e parece que nem deveriam, já que o relacionamento dura mais de uma década. Susana já chegou até a fazer uma declaração sobre casamento em 2018 e disse que eles não tinham nem pressa e que se por acaso o casamento se realizasse, todos iriam saber. Marcos contou que ter alguém como Susana formar uma família e se casar era o sonho de qualquer homem, mas que tudo tem o seu tempo. Marcos Monteiro também está no elenco de Minha Fortuna é Tia Mar. Ele é o personal trainer William, um gigolo que se envolve com Constança, que é justamente a irmã da Natália na novela. E será que houve constrangimento nas gravações? A atriz Lúcia Helena Gonçalves é a Sol, a Soledade e Minha Fortuna é Tia Mar, que tem um salão de beleza e que mantém um caso com Gustavo, marido de Constança. Só que na vida real, a atriz mexicana está casada com o empresário Bernardo Martinez. Eles estão juntos há quase duas décadas, tudo começou de modo curioso. Lúcia Helena Gonçalves tinha acabado de terminar um relacionamento com o ator Sebastião Rolisso lá em 2004. Ela estava muito triste para baixo, até que o pai do ator Diego Bonita decidiu apresentar Bernardo Martinez a Lúcia Helena. Ela não queria ter esse encontro às cegas e Bernardo mesmo assim ligava para ela. Ela não tinha vontade de sair com ninguém que não conhecia. Ela recusava os convites dele, mas ele mesmo assim insistia e continuou ligando para ela. Quando Lúcia Helena viu seu futuro marido pela primeira vez, ela se surpreendeu ao ver ele saindo todo lindo do carro, segundo ela. E ele também estava muito feliz em vê-la. No entanto, Bernardo Martinez cometeu um deslize. Insinuou que ela estava gorda, que deveria cuidar da imagem para continuar trabalhando na TV e que ela deveria ir a uma academia. Isso a deixou furiosa, que se negou a falar com ele por dois meses. Mas em uma festa, ela acabou se dando conta de que já estava apaixonada por ele. Cinco anos depois, em 2009, finalmente se casaram. Já o ator Rodrigo Brandi começou um relacionamento com uma colega de trabalho sua. Trata-se da atriz Daniela Albares. Os dois estavam atuando juntos na novela La Americana El Guero, uma novela de 2020. Foi nesse trabalho onde tudo começou. O ator revelou que desde o dia do casting do elenco, ela chamou sua atenção. E aí eles foram se dando muito bem. Nem tinha começado ainda a pandemia, mas aí veio a quarentena. E eles tiveram que trabalhar à distância também. E tudo foi se complicando. Depois, as gravações começaram. Tudo seguindo as normas sanitárias. Tudo bem difícil. E foi nesse período que ele começou a ver a colega de forma diferente. Começaram a gravar juntos. Foram ganhando intimidades. E segundo Rodrigo, foi aí então que surgiu a faísca. Cada vez mais íntimos, Rodrigo tomou a coragem e convidou Daniela Albares para jantar com ele. Depois, ele a pediu em namoro. Eles foram comer em um restaurante. E aí, ele deu a Daniela um buquê de flores. Onde dentro tinha um cartão onde perguntava se ela queria ser a namorada dele. Na novela, Rodrigo Brandi interpreta o Omar, que é filho de Salmi Elias e namorado de Andrea. Já Fernanda, ouro da pilheta, é a mimada Andrea. Em Minha Fortuna, é te amar filha de Natália e irmã de Regina. Ela namora Omar e tem dificuldades em lidar com sua nova realidade econômica. E não se dá muito bem com Vicente nem com seus irmãos. Só que na vida real, Fernanda começou a namorar outro ator do elenco. Trata-se de Ramses Alemã, que interpreta o João Gabriel, irmão de Vicente também. Os dois se conheceram aí mesmo nas gravações de Minha Fortuna é te amar. E a atração entre os dois foi imediata. Mas Fernanda confessou que mesmo antes de conhecer Ramses pessoalmente, ele já tinha chamado sua atenção quando ela assistiu a novela Te dou a vida onde ele atuava como Samuel. Depois de se conhecerem, se tornaram logo amigos e depois começaram a namorar. E tudo parece sério. Os intérpretes de Andrea e João Gabriel foram viver juntos e já fazem planos de casamento. Fernanda revelou que com Ramses Alemã, ela se vê casando, formando uma família. Já a atriz Daniela Martinez, que interpreta a Regina, irmã de Andrea, também começou a namorar um dos irmãos. Te explico. Ela começou um romance com o ator Andrés Vázquez, que interpreta o José em Minha Fortuna é te amar. Na trama, os dois fizeram um par romântico. Mas não foi nessa época que tudo começou. A atriz estava em um outro relacionamento com o filho da atriz, Ludovica Paleta, Nicolás Assa, que chegou ao fim e depois de dois anos, após o fim das gravações, ela reencontrou seu colega Andrés Vázquez e decidiu dar uma nova chance ao amor. Tudo foi revelado por Andrés e Daniela nas redes sociais. Ainda no finalzinho de 2023, Andrés ainda postou um momento romântico, momento onde pergunta a Daniela se ela queria ser sua noiva em um ambiente cheio de pétalas de rosas e velas. Com a postagem assumindo o romance, eles receberam vários elogios, inclusive dos colegas Aramces Alemã e Fernanda Urda Pigheta. Chantal André é a malvada e prepotente Constança em Minha Fortuna é te amar. Casada com Gustavo e filha de Teresa, ela tem um ódio mortal de sua irmã Natália. Na vida, Real Chantal tem um casamento sólido, de anos, com o diretor de cinema Enrique Ribeiro Lake. Os dois se casaram em 6 de dezembro de 2008, após 10 meses de namoro. Esse casamento foi no civil e aconteceu na casa de Museo de La Bola. E a cerimônia contou com convidados muito importantes, como a atriz Angélica Ribeira, uma das melhores amigas de Chantal André. E o casal viajou de lua de mel para Nova York e, como era fim de ano, já aproveitaram e passaram Natal e Ano Novo por lá mesmo. Vale lembrar que os dois se casaram somente no civil, porém não descartam se casar algum dia na igreja. O casal que teve dois filhos parecem realmente serem inseparáveis e todo ano fazem questão de comemorar a data de aniversário de casamento. Chantal André sempre comemora a data com seus fãs nas redes sociais, onde faz postagens carinhosas sobre o marido diretor e sobre seu casamento. Em dezembro de 2023, Chantal completou 15 anos de casada. A colombiana Jimena Córdoba é a Tânia e Minha Fortunete Amar, a irmã de Mário. Ela é bem ambiciosa na novela. A atriz, que já teve uma vida amorosa bem movimentada, tem o seu mais recente relacionamento com o mexicano Fernando Elizondo, que ela apresentou oficialmente como seu noivo em novembro de 2019. A partir daí, Jimena começou a postar várias fotos, ao lado de Fernando, de várias viagens que eles faziam juntos. Jimena Córdoba contou que decidiu assumir esse relacionamento porque já estavam correndo na mídia vários boatos dela com outros famosos. E ela então decidiu colocar um ponto final nessa história. Já Carlos de la Mota vive Mário em Minha Fortunete Amar, um personagem que é vítima de Verônica, que o engana com Adriano, e é vítima até da própria irmã Tânia. E ele se apaixona por Natália. Na vida real, se pode dizer que Carlos de la Mota tem uma grande fama de mulherengo no México. Teve romances com várias famosas atrizes, mas depois de uma vida agitada e muita badalação, parece que o Bonitão deu uma sossegada de vez. O ator dominicano demonstra ter um sério relacionamento com a jornalista Laura Pérez. Os dois ficaram noivos ainda em abril de 2022, numa glamourosa noite no país natal dele, a República Dominicana. Na época, o ator reencantou seus seguidores ao compartilhar o vídeo do momento da proposta. Com muitos gritos e aplausos de gente vibrando no local, Laura Pérez, aos soluços, aceitou se casar com o amado. Já em agosto daquele mesmo ano, eles deram mais um passo na relação com o casamento, que contou com uma cerimônia repleta de amigos e familiares do casal. Você que acompanha diariamente Minha Fortunete Amar, gostou de saber mais da vida íntima e amorosa dos atores da novela? Qual dos personagens da novela é o seu favorito, hein? Que você mais admira? Me conte então nos comentários abaixo. E se quiser saber com quem os atores da novela Agata são casados na vida real, é só clicar nesse vídeo que tá aparecendo bem aqui na sua tela final. Assista também outros vídeos do canal. Temos muito mais do mundo mexicano pra você aqui. Beijos, meus queridos. Se cuidem e até mais.